A reunião foi realizada na Associação Recreativa da Polícia Militar no município de Pindaré-Mirim e contou com a participação de representantes da PM, da Polícia Civil, da Ciretran, do Sindicato dos Mototaxistas e da Associação dos Taxistas da Rodoviária. Em pauta estavam as definições sobre a regulamentação do Serviço de Transporte de Passageiros em Santa Inês. Gildéan Lima, presidente do Sindicato dos Mototaxistas, cobrou das autoridades mais rigor em relação às fiscalizações. Segundo Gildéan, algumas pessoas ainda estão trabalhando de forma clandestina no município. É uma tecla que a gente sempre vem batendo muito, muito, muito mesmo. Tem muita gente trabalhando ainda com os coletes de tecido, tem gente que já tem para mais de 10 anos trabalhando na função de mototaxista, mas não conseguiu se encaixar com a gente, por eles motivos. E por isso a gente marcou mais essa reunião aqui, juntando Polícia Civil, Polícia Militar, a diretoria do DETRAN, o Sindicato e até mesmo o representante dos taxistas que estão conosco aqui, fizeram presente. E mais um motivo da gente se reunir hoje aqui é até para apresentar e esclarecer e expor o que realmente está acontecendo para o novo comandante, que é o novo comandante Jássio. Ele está chegando agora no comando e então ele tem que estar a par de tudo o que está acontecendo. Que existe um sindicato que funciona e estamos aqui fazendo o nosso papel, que é cobrar. E pedir para os órgãos, que são os órgãos executor, de fato, fazer as fiscalizações tão sonhadas. Carlos Alberto Silva, que é o presidente da Associação de Taxistas da Rodoviária, também pediu providências quanto à fiscalização, principalmente no Terminal Rodoviário de Santa Inês. A gente vem e é importante assistir a reunião, saber o que está sendo decidido, o que vai ser combatido. Então, a preocupação, como eu trabalho na rodoviária, é com o nosso setor, que é muito utilizado. É uma situação crítica rodoviária. Agora mesmo, próximo, o cidadão chegou lá pegar um táxi e pegou um cidadão se passando para o taxista e que foi assaltado, levaram tudo o bem das pessoas e foram jogados. Mas nesse momento, a gente vê que parece que não tem muita coisa a ser feita lá. Mas a esperança continua. E a gente só tem a agradecer as autoridades que estão montando estratégia para combater esse tipo de virataria e até criminosos mesmo que vão para a rodoviária. Então, o que acontece? As pessoas devem se conscientizar que não devem chegar na rodoviária, descer do ônibus. E aí, você quer um táxi? Já vai, o cara já chega agarrando, já abordando ele ali. Você quer um táxi? Eu sou táxiista. E o que acontece? As pessoas pegam esse carro, não procuram a associação e acontece o que aconteceu. É assaltado, leva todos os bens e fica difícil identificar o cidadão, porque ele trabalha clandestinamente. Então, fica difícil encontrar esse cidadão. E fica por isso mesmo e acaba acontecendo de novo. Gilson Chimenez, chefe da Nona Siretran, falou sobre as providências que devem ser adotadas pelos profissionais de transporte de passageiros para que os mesmos possam desempenhar a profissão dentro da legalidade. Alguns acordos e indicações do Ministério Público foram realizados a questão do preposto, a questão do licenciamento do veículo que não estava no próprio nome do mototaxista. E esses pontos serão colocados estritamente como está na lei. Ou seja, a partir dos próximos licenciamentos, o veículo terá que estar no mesmo nome do alvará. Já o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Járcio de Souza, enfatizou a importância da regulamentação dos dois serviços. Nós fomos demandados pelos taxistas, mototaxistas, a respeito de alguns problemas que estavam ocorrendo e provocamos essa reunião. Conseguimos reunir aqui algumas pessoas e é uma primeira reunião. Nós podemos fazer outras reuniões e de imediato já iniciar a fiscalização do trânsito, através da conscientização, mas com certeza nós vamos ter algumas apreensões. Nós vamos fiscalizar todo mundo. Os taxistas que estão com alvarás legalizados e também os que estão nessa situação de irregularidade. Nós não podemos fazer um pré-julgamento sobre as pessoas com relação à criminalidade, mas nós vamos fiscalizar todo mundo. Quem for encontrado, qualquer situação irregular, vai ser conduzido ou à delegacia ou à Ciretran. O delegado regional, Elson Ramos, disse que as fiscalizações são necessárias para evitar que algumas pessoas usem a profissão para cometer crimes. Isso é uma reivindicação justa deles para que sejam intensificadas as blitzes, para prender esses taxas piratas que estão cometendo crime. E a gente vê que dá o apoio a eles, a movimentação deles, a reivindicação deles, dizer que a Polícia Civil está à disposição, as conduções feitas pela Polícia Militar vão ser feitas, os respectivos procedimentos, os termos, enviados para vestir. Isso é que eles têm o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar e que a gente vai tentar ajudá-los nessa reivindicação deles. Realmente a gente tem, estatisticamente, que é grande a participação desses indivíduos, que não são regulamentados, na prática de crime. Tanto o crime mesmo de trânsito, como os crimes como auxílio ao tráfico de drogas, associação de tráfico de drogas, condições de assaltantes e vários outros crimes. Então, assim, é boa essa fiscalização parte da Polícia, porque realmente vão ficar só os cidadãos de bens trabalhando, que realmente a sociedade necessita de ter essa confiança no mototáxi. Então, assim, vamos lá.